Pra vestir a família inteira, moda masculina, feminina e infantil aqui na Shofi. E ó, com promoções incríveis pra você. Vamos começar com a linha masculina? Tem camiseta polo pra você a R$19,99. Tem também calças jeans, dá uma olhada. Era R$25,99. Era, agora tá só R$22,99. Tem cuecas a R$6,99. São várias cores pra você. Pra você fazer aquela academia, jogar aquela bola, tem short pra você de R$12,99 por R$9,99. Camisas de R$24,99 por R$19,99. E a linha feminina tá maravilhosa. Tem lingerie, tem moda pra você inteira. E dá uma olhada nessa linha infantil que você pode comprar pro seu filho e pra sua filha. E tem promoção também. Tem blusinha feminina. Olha só essa aqui, que coisa mais linda. Só R$12,99. Tem legging a R$9,99. E tem camiseta masculina com o leãozinho. Ó lá o coelhinho dentro do leãozinho. Que legal, vem buscar R$12,99. No cartão em até cinco vezes. Pode fazer o seu crediário próprio em até cinco vezes. Shofi tá aqui na Anitta Garibaldi 44. E também na Barão Ibirigui, número 563. Aproveita e faz suas compras.